Eu vou falar de um homem que foi até a DEPAC registrar um boletim de ocorrência após ele ser agredido, ameaçado, por quem, por sereia? Adivinha? Pela esposa. Pela própria esposa. Veja, confira. Um caso de violência doméstica, só que desta vez com os papéis invertidos, foi registrado aqui na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento, no final da tarde de ontem. Por volta das 17 horas, um homem de 58 anos procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra a mulher, a qual ele vive há cerca de 33 anos. O homem relatou aqui na delegacia que mora na rua Alfredo de Castilho, ali próximo ao Jardim Brasília. Ele relatou aos policiais que, ao chegar do trabalho, no final da tarde de ontem, foi agredido pela mulher, que começou a xingá-lo e jogar contra ele, soda cáustica e ácido hipoclorídico. O homem, temendo pela vida, saiu da residência e veio até a delegacia. Relatou que as agressões e as ameaças são constantes, que vive com a mulher há mais de 30 anos, na relação não houve filhos, e que a mulher faz uso contínuo de álcool e drogas, e sempre está ameaçando de morte e também falando que vai tacar fogo na casa dele e da mãe dele, com os dois trancados dentro. O homem disse que não sai de casa a não ser para ir para o trabalho e ir para a casa da mãe dele, uma idosa de 80 anos, acamada, e que quando ele está lá, ela vai até a residência para causar brigas. O homem falou que não aguenta mais conviver com a mulher, que já tentou a separação, mas a mulher se nega a sair da casa, que por outras vezes já foi agredido. Teve roupas queimadas, celular destruído, entre outros produtos como documentos pessoais e outros pela mulher. O homem registrou o boletim de ocorrência e relatou que... e tem medo também de ser morto pela mulher. O caso foi registrado aqui na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e será investigado pela Terceira Delegacia de Polícia Civil.